Olá pessoal, bem-vindos ao canal Bitante Santana, hoje eu venho mostrar o meu bullet journal do mês de junho, como ficou a decoração e a organização, o layout no caso, para mim é a organização. Eu deixei aqui marcadinho já, ops, na realidade não é essa página, né? É aqui, deixa eu tirar aqui, ó, então esse mês, gente, de junho, eu resolvi usar as bailarinas e também usei alguns recortes, né, esses daqui são folhas para origami da Daiso, então eu fiz alguns recortes com essas flores aqui e coloquei meio que de fundo, e de fundo também usei para a carimbeira, né, jujuba de morango e sombrei com a esponjinha, né, fiz o calendário e aqui eu deixei esse espacinho para as anotações, no caso. Aqui é o registro mensal, eu resolvi deixar em duas páginas, é... Registro mensal, no caso, gente, a gente coloca inteiro, geralmente quando a gente vai fazendo página por página na semana, a gente faz para ter uma noção do que vai ter lá para frente ainda no mês, né? Aí, aqui eu só deixei normalzinho, aqui eu sombrei também, né, os... Aqui são recortes também, pequenininhos, de florzinhas, no caso. E aqui são adesivos, esses adesivos que eu estou usando aqui, gente, é do Journal da Domi, que ela tem lojinha, vou deixar o link do canal dela aqui do YouTube, porque quem quiser conhecer a lojinha dela, ela sempre deixa o link da lojinha dela, eu acho que vale super a pena. Aqui eu deixei esse espaço para as finanças, e aqui para compras que eu venha fazer no mês, né? Eu sempre utilizo o mesmo layout, é raro eu mudar o layout, gente, muda mesmo a decoração, né, no caso, num tema específico. No caso, eu resolvi deixar as bailarinas, aqui nessa página eu não coloquei, porque senão eu ia poder cobrir aqui os... E não ia ter espaço, né, pra... Então, eu resolvi só colocar as florzinhas que eu já estou utilizando, no caso, também, né, que eu utilizei aqui, então, eu posso estar usando elas sozinhas também. Aqui são as séries e os filmes que eu assisto, que ainda não... Eu tô, no caso, assistindo o NCIS. Então, eu tenho que colocar aqui, porque eu não vou conseguir terminar ainda esse mês de maio, né, então, eu tenho que colocar pra junho. E outros futuros, eu tenho uma indicação também, que uma amiga minha de serviço deu, que é da... Esqueci o nome do... Eu tenho anotado, no caso. Aqui são as penpals, no caso aqui do YouTube, eu tenho apenas as três penpals, que é a Vá, Castilhos, a Domi e a Nath. Então, eu deixo esse espaço, né, pra poder estar anotando, quando eu mando, quando eu recebo. Aqui são as anotações do blog. Geralmente, quando eu faço post no blog, eu venho marcando aqui, eu circulo os dias, né, que eu faço post no blog. Lá no meu blog, eu tenho apenas 33 seguidores. Mas, na minha meta é 35, tá meio que complicadinho. Aqui eu coloco o balanço, no caso, né, esqueci de escrever aqui, mas geralmente é a mesma coisa que tá escrita aqui nesse... Do Instagram, né, como foi o mês anterior, mês atual. Aqui no Instagram, eu só coloquei como pros seguidores e as postagens que eu faço, no caso, né. Lá, no caso, é uma... Tem mais coisas também, né, dos posts, no caso, dos seguidores. Nas visualizações, que lá no blog também conta, no caso. YouTube. YouTube, eu resolvi deixar uma página dupla, porque eu vou começar a colocar a programação. Os vídeos eu tô fazendo de quartas e sábados. Então, aqui já tá as datas que eu vou postar lá no YouTube. Ou melhor, aqui, né. A pessoa tá gravando pro YouTube, então é aqui, não é lá. Ai, ai, a gente dá esses forinhos de vez em quando, né. Ainda não coloquei minha meta. Eu tô esperando fechar o mês pra ver enquanto vai fechar, pra ter uma nova meta. Eu não ligo muito pra quantidade de inscritos. Eu ligo mesmo pras horas assistidas, que pra mim é o que tem mais a ver. Visualização não tem tanto a ver, porque a pessoa pode entrar ali, visualizou o segundo, saiu, foi embora e blau, blau, né. Então, assim, acaba prejudicando até o canal. Então, eu não ligo tanto pra visualização e nem para números de inscritos, porque eu já tenho, no caso, a quantidade legal pras horas assistidas, pra monetização, no caso. Meu canal já foi monetizado, mas eu perdi, porque as horas desceram. Então, cuidadinho aí com as horas de vocês. Sempre fiquem atentas se não tá saindo das quatro mil horas. Saiu das quatro mil horas, a gente perde a monetização, que foi o caso do meu canal. Aí, aqui, eu fiz uma baguncinha, porque o dia primeiro ele cai no sábado. Aí, eu acabei deixando pra cá pra ficar junto, mas eu fiz uma melequinha aqui, né, ó. Mas tudo bem, dá pra entender. Eu, no caso, né, eu não vou me perder. Então, eu já deixei até aqui os dias que os vídeos vão ser programados, né, já tá no... Se tiver no YouTube, eu já venho aqui e já risco, né. Esse, no caso, que eu tô gravando agora, é esse daqui, do dia primeiro, que vai no sábado. Então, já sabem, né, que foi feito um pouquinho antes aqui. Eu ainda tava gravando o vídeo, no caso, né. As decorações, gente, foi tudo de fundinho... Eu vim com a esponjinha, né, eu vim e... Aqui também, nos dias e nos... Tanto dia quanto dia da semana, né, eu vim passando a esponjinha. Só coloquei a bailarina, só. Só fiz esse fundinho mesmo de sombreado aí, de nuances, nuances. Aqui também, a mesma coisa. Eu não... Aqui eu não mudo muito, não, o layout, assim. Eu sempre deixo nessa... É raro eu mudar. Teve algumas mudançazinhas, assim, do mês anterior, acho que eu dei uma mudada no layout. Mas... Tá valendo. Dia 30, finalzinho. Gente, como eu esqueci lá no comecinho, colocar minhas luas, esqueci até de escrever depois luas aqui. Pra ver o meu humor. No caso, esse mês agora, gente, foi só de dor. Eu comecei uma semana com dor, lá no comecinho mesmo, e finalizei. Deixa eu ver aqui se dá pra mostrar aqui, sem mostrar o restante dos... Que foi um mês, assim, pra mim, mês de maio foi um mês bem sufocante. Aqui, ó. Eu comecei aqui no dia 4, ó. Até hoje eu tô com dor, gente. Hoje não tá marcado aqui? Tá marcado aqui, ó. Ontem foi 30, hoje é 31. Ontem tive dor, hoje também com dor. A dor não passou, na dor lombar. Fui no médico, tomei soro, né, as vacinas na veia lá, que eles... Foi o que aliviou um pouquinho a dor. Enfim. Então, por isso que eu deixo aqui mais pro humor mesmo. Mas como só foi de dor, 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 isso deixa um pouquinho estressada, cansada e tudo mais. Então, já até sei do que se trata, né? E esqueci a página de estudos também. Eu terminei o estudo, que eu já fiz a prova, que foi a de Praia Grande. Agora, que era pra área administrativa. Agora eu tô esperando o técnico do seguro social, que é do INSS. Então, já vou começar a estudar. Eu tô pesquisando umas apostilas pra ver os valores e fazer um plano de estudo pra mim. E tem a dos correios também, que eu vou querer fazer. Mas os dos correios, se não me engano, é pra setembro. Mas aí, eu também já quero ver a apostila pra tá podendo estudar. Então, esse foi o meu layout. E aqui finalizou. Aliás, esse... Caderninho aqui, já tá indo pra... Dessa pra melhor. Como aqui já deu seis meses, eu já vou pedir uma nova cardenetinha... Pra fazer o restante dos seis meses na outra cardenetinha. Essa daqui vai ficar mais pra teste mesmo, pra ver se as canetas não vazam, né? De um lado pro outro, que eu gosto de fazer antes de começar a escrever com elas no bullet journal. Então, esse foi o meu layout de organização pro mês de junho. Agradeço a presença e por assistirem ao vídeo até o final. Beijoquinhas e até o nosso próximo vídeo. Tchau.